A galera pediu lá no Instagram e eu vim aqui para atender os pedidos. Hoje é sexta-feira e é dia do nosso quadro Palpite Quente. E vocês deixaram uma enquete lá no Instagram para que a gente colocasse aqui. A enquete é a seguinte, com quem você quer que o Capitão Matt Casey fique em Chicago Fire? Com a Brett ou com a Gabi? De um lado tem aqueles que gostam da Brett que já está na série e outros que ainda sentem saudades da Gabi e torcem pela volta dela. Então hoje no nosso quadro nós vamos falar dessa enquete. Você vai dar a sua opinião sobre com quem você quer que o Capitão Matt Casey fique. Valeu, venha comigo e vamos para o nosso vídeo de hoje. Para a galera sagaz aí que sempre está conosco aqui compartilhando as ideias no nosso quadro Palpite Quente. E hoje o Palpite Quente é realmente quente, está pegando fogo, uma loura e uma morena. O pessoal lá pediu no Instagram do Hollywood Max e eu vim aqui atender. Com quem você quer que o Capitão Casey fique? Temos duas opções. A primeira opção é a pessoa com quem ele está agora, a paramédica Sylvie Brett, a loirinha mais encantadora aí que já passou por Chicago Fire. Ela tem um jeitinho meigo, né? Linda, eu adoro ela. E a segunda opção é o amor aí do passado, né? Para os fãs que desejam a volta aí de Monica Raymond na pele da Gabi Dawson. Então se Gabi voltar um dia para a série, os fãs da morena gostariam que ela ficasse com o Casey. São duas opções e a da realidade concreta, que é a atual, que ele está vivendo com a Brett. E a outra opção que ainda é uma abstração, pois ainda não há indícios de retorno de Gabi, visto que Monica não está entre as contratações da NBC para a décima temporada, ainda. Embora seja uma possibilidade, mas ainda não temos informações aí. Mas que é possível, é possível, né? Assim como tudo na vida. Então deixe seu comentário registrado aqui na sua opinião. Quem você quer que fique com o Casey? A Gabi ou a Brett? A Gabi, caso a Monica volte um dia aí para Chicago Fire. Bem, eu não queria estar na pele do Casey. De um lado, a morena. Do outro, a loira. E aí, né? Com quem Casey deve ficar? Com o seu presente, que é a Brett, ou com o seu passado aí, que é a Gabi? E você? Quem você escolhe? As duas tiveram uma grande importância em Chicago Fire. Dê a sua opinião. Foi você quem sugeriu essa enquete. Compartilhe comigo aqui nos comentários a sua ideia. Esse é o nosso quadro de hoje. Com quem você acha que o Casey deve ficar? Com a Gabi ou com a Brett? Dê a sua opinião. Esse é o nosso assunto de hoje. Semana que vem eu volto com outra enquete aqui no nosso quadro Palpite Quente. E se você não é inscrito e gosta desse assunto, se inscreva no nosso canal. Sempre teremos aí novidades sobre Chicago Fire. Valeu? Um forte abraço e até semana que vem.